Bom dia, meus amigos, bom dia! Mais um dia abençoado pra nós, né? E eu tô aqui, ó, na esquina aqui de casa, né, gente? Aí, ó, como é que tá o mato aqui, né? E é natureza, gente. Gente, os macacos que tão suviando aqui na mata, eles tão vindo do Araguaia pra cá, eles tão aqui no mato aqui, ó, tá cheio de macaquinhos aqui, né, gente? Nessas árvores aqui. E eles vão atravessar a rua, a guarinha, eles vão lá pra casa, certo? Aí, mostrando pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Gente, muito legal essa rua aqui. E aqui, ó, direto e indireto aqui, gente, essa rua vai lá na praia, na melhor praia que tem do estado do Goiás. É a praia Quarto Crescente. Aí, mostrando pra vocês aqui. Aqui é muito legal, gente. E também, descendo aqui, ó, aqui, descendo aqui, ó, é o rio Araguaia bem ali embaixo. Olha lá. Aqui, ó, lá é o Araguaia. Dá pra vocês verem lá, ó. Vendo? E... Ali, ó, é o Pontal do Araguaia, né, gente? Atravessando aqui é o Pontal do Araguaia. Onde vocês estão vendo lá é o Pontal do Araguaia, que é a cidade lá. Pontal do Araguaia. Aí, do outro lado do Pontal ali, é Barra do Gassas, Mato Grosso. Aqui a gente mora, assim, junto com a natureza, certo? Eu e Deus e a natureza. Eu acordei agora, hoje eu acordei mais tarde, gente. Acordei mais tarde um pouco. Mas também ontem eu fui dormir tarde também, né? Fui dormir tarde ontem. E... Fui na casa do meu irmão. Né? E também... É... Hoje eu vou lá tomar um café na casa do meu irmão também, né, gente? Aqui agora eu tô na porta de casa. Daqui um pouco, é... Começam os tucãs vinhos, né? Vêm muitos bichinhos vêm pra cá. Atravessou o Araguaia agora. E... Eu levantei cedo, gente. Eu levantei cedo. Tratei das cutias, né? Eu já tratei das cutias cedo. Mas agora eu vou pôr mais um pouco de comida pra elas. Porque... Elas já estão no Paraguai. Mas algumas estão aqui em casa ainda. Né? Elas atravessaram a rua e estão aqui em casa. Né? Aí. Esse é meu pequeno paraíso. Aqui eu já moro aqui, ó. Tem... Quinze anos. Quinze anos já. Né? Que eu comprei aqui. Aí minha menina morava mais eu. Era eu, minha menina e meu menino. Primeiro, minhas duas meninas moravam comigo. E meu menino. Mas aí minha menina casou. Ficou uma. Comigo. Aí ela outra fez curso. Passou hoje. Ela é fiscal do governo, né? E... Ficou até bonito. E me transformadinha, né? Já não tem carrinho lá. Muito bacana. Gente, aí ela pegou agora. Ela não mora mais comigo. Ela mora agora. É ela ou não mora dela lá, né? E... Agora ficou só eu. Deus. E meu filho. Na natureza. Aí tem meu rapazinho. Mora comigo. Gente, eu vou tratar das cutias. Hoje é... Cinco de... Abreu? Ah, é. Aí... Eu vou tratar das cutias agora. Mais um pouco. Eu já pus comida pra elas cedo. Mas eu vou pôr mais um pouco de comida pra elas, né gente? E... Como sempre. Tô sempre cuidando do bichinho da natureza. Vou... Pegar uma comida aqui agora. Como ela está aqui, né? E vamos pôr mais comida pra elas. Ok? A gente vai pôr mais comida aqui pra as cutias. Porque... Aí agora eu chamo elas. Né gente? Eu vou pôr aqui, ó. Umas mais nitinhas, mais comida. Que... Faz bichinha. Né? Deixa eu... Ajeitar aqui pra vocês verem aqui. Né? E também... Eu trocar a água delas também, né gente? Aqui. Um pouquinho aqui. Aqui. Gente, eu vou... Vou tratar das cutias agora. Eu vou... Deixa eu pegar uma panela aqui também, né gente? Peraí. Esse trito é muito baixo. Aqui um pouquinho aumenta ele. Um pouquinho assim. Porque senão... Não dá nem pra gente conversar. Eu vou... Tratar das cutias aqui mais um pouco. Um pouquinho pra elas. Tratar das cutias. Né? Ai. Pegar aqui também. Esqueço isso aqui, Samit. Eu vou pôr o chapéuzinho aqui também, né? E aí eu vou... Vou pôr o chapéuzinho pra cutia. Tá um pouquinho longe, né gente? Aqui, ó. Vou dar umas minhas téticas também, né? Pra elas. Vou dar um pouquinho, ó. Um pouquinho aqui também pra elas. Vou dar mais um pouquinho pra elas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou dar um pouquinho pra elas. Vou... Cortar a batata doce pra elas, né? Só que aqui longe, tá gente? Um pouquinho mais perto. Um pouco. Tá um pouquinho longe. Aqui. Aí eu vou cortar umas batatas de estrelas. Vou lá meu irmão agora. E eu vou tomar um café, né? Gente, obrigado pelo carinho de vocês aí, né? Por vocês, é... Curtir meus vídeos também. E... Também, gente. Muito obrigado mesmo pela mensagem que vocês mandam pra mim aí, né? E muita gente mandou mensagem aí. Muito obrigado mesmo. E também pelas orações também que... Muita gente põe no grupo de oração de vocês aí, né gente? Muito obrigado porque... O anjo do guarda também da gente ficou mais forte, né? Também, gente. Eu ando nas matas, né? Em vários lugares aí. Falo também dos bichos peçonhentos também, né? Tem muitos bichos peçonhentos. Cobras, né? E... Muitas vezes... A oração... Dá livramento pra gente. Também, às vezes, eu entro no Araguaia. Em várias partes no Araguaia. Tem lugar aqui no Araguaia que eu não conheço. Mesmo assim, eu entro. Deus já me deu tanto livramento também. Esse barulho é uma concepção que eu tô construindo aqui perto aqui, né? Então, o barulho da... Foi trabalhando. Igual aquela vez que... O enxame das abelhas, né gente? O enxame quase me matou. Me matou por causa que... Eu consegui pular dentro do rio... No rio Gaste. Tava bem do lado quando o enxame me pegou. E aí eu escapei com vida. Meu irmão tava pescando. Eu fui lá. E o enxame pegou nós. Eu levei só umas trinta ferroada. Mas... O rio salvou a gente. Porque a abelha é muito perigoso. A abelha mata mesmo. Mas a abelha... A abelha é uma batata. Eu curti bastante, assim... Esses dias aí, né? E também trabalhei um pouco. Trabalhei... Em minhas férias. E também curti um pouco. Porque... Assim... Eu poderia ficar... Trinta dias parado se eu tivesse. Mas eu não dou conta de ficar trinta dias até em casa. Porque, assim... Meus meninos cresceu tudo. Se fosse tudo pequeno, tivesse comigo e minha companhia. Né? Eu chegasse em casa. Se eu gostasse comigo. Aí eu tinha paciência. Mas como... É... Ficar sozinho também em casa. Aí eu... Eu prefiro estar trabalhando. Porque, assim... Eu tô conversando com as pessoas. E a gente conhece mais pessoas, né? Da função que eu trabalhei. Conheci mais pessoas, né? Agora, eu chamo as cuti, gente. Aí elas vai vir. Eu pôo na... Fazendo um banquetezinho aqui pra elas. Né? Fazer um banquetezinho. Aí eu deixo elas comendo. Aí eu não vou demorar muito. Deixar muito. Porque... Se não demora muito. Mas... Eu vou... Primeiro fazer esse banquetezinho aqui pra elas. Aí eu chamo elas. Vai vir só um pouco. Porque elas estão lá pra Uruguai. Mas as que tiver aqui que escutar o barulho. Quando eu chamar, elas vêm. Porque... Elas já me conhecem. Porque sabe que elas conhecem o barulhinho. As que tiver por perto que eu chamar. Vai vir. Daqui a mais um pouco também. Os macacos... Tá cheio de macacos aqui em casa daqui um pouco, né gente? Eles vão estar aqui. E... Porque os macacinhos... Eles vêm pra cá também. Eles comem isso aqui também. Aí os tiú também vai vir tiú. Vai vir o... O camaleão. A iguana. Tudo isso vem aqui. Eles sabem que o trato deles. Agora eu vou parar aqui. Ah. Também eu vou... Trocar essa água da cutia, gente. Né? Vou trocar a água da cutia aqui. Aí... Eu vou chamar elas. Deixa eu pegar aqui a mangueira. Deixa eu ligar aqui a mangueira. Vou só encher essa aqui da água da cutia, gente. Deixa eu ligar aqui a mangueira. Deixa eu ligar aqui. Gente, eu estou ligado aqui mesmo. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui mesmo. Olha, agora eu já vou chamar ela Vou ligar essa jangueira aqui Gente, eu vou Eu vou chamar as cutia agora, elas vão estar vindo aqui agora, ok? Aí eu vou colocar de um jeito para vocês verem melhor Ok? Aqui, ó Aí vocês verem melhor, eu vou chamar elas As cutia vai vindo, eu vou chamar elas Elas estão vindo aí E 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 aí Tchau. Amém. 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 Gente, eu cheguei aqui agora Eu cheguei aqui agora, né E Vou só fazer um pouquinho agora Gente, eu parei aqui agora Porque isso não demora muito E Ai Eu vou Tomar um café na casa do meu irmão agora A gente vai tomar um café na casa do meu irmão agora Vou lá no Pontal do Araguaia E Mais tarde Vamos também dar umas voltas também Numa parte do Rio Araguaia, né E Também Provavelmente eu vou até na cachoeira Dar uma olhada como é que tá a cachoeira lá também, né O movimento da cachoeira Porque durante o dia Na cachoeira é bom andar assim Na mata não tem perigo Porque Também tem muita gente Às vezes passando de lá pra lá De um lado pro outro, né Só No outro lugar ali Que tem lugar aqui Que na verdade tem lugar Que tem onça Então a gente tem que tomar cuidado Mas é Tem muito lugar bom pra andar aí, né E Tô aqui em casa Olha as araras passando Em casa eu, Deus e a natureza Né Mostra um pouco aqui O meu quintal todo mundo conhece, né gente É um pequeno paraíso aqui Olha os pés de cerola Aqui é pés de cerola Dali, ó Isso é um pés de cerola Né Que banana nascendo ali, ó Né Tem muitos cachos de banana, gente Muitos cachos de banana mesmo aqui Muitos esparramados Né Vou mostrar pra vocês aqui, ó Quer ver? Olha lá no mato lá, ó Mais cachos de banana pra lá, ó Dá no mato aqui, gente Não Tem que ir, ó Pés de cerola aqui, ó Mais pés de cerola Isso aqui é um pé de jaca, gente E Daqui um pouco Esses macacos estão por aqui também, gente Outros pés de Caixa de banana Dormiudinha Né Esse é o meu quintal Aí Aqui, ó Nesse mato aqui, ó Olha a cutia aqui no mato aqui, ó Comendo Né Olha lá Banana ali, ó Tá com a análise de pegar, gente Tem muitos cachos de banana nascendo aqui Mostra pra vocês aqui Aqui é eu Deus E a natureza Né Eu tenho que dar uma limpar Desse lado aqui também, gente Olha aí Mais cachos de banana nascendo aqui, ó Crescendo Olha aqui lá Tá quase na hora de Fazer doação Gente, eu nunca vendi uma fruta Sempre fiz doação Né Sempre fiz doação A outra caixa de banana nascendo aqui, ó Mostrando pra vocês aqui, gente Lá Outra caixa Lá também nascendo Lá no alto Lá grandão, ó Dá pra ver Aí Tem muitos cachos de banana nascendo aqui, gente Olha, ó Os macacos fazem festa Certo? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Aí Pé de Cô Cô Cante Olha lá Esse é do amarelo Esse aqui é um pé de ata, ó Gente Esse aqui é um pé de ata Ele é grandão Aí fica lá no alto, lá Os macacos ficam comendo ata Lá E aqui é um pé de cerola Mostrando pra vocês Olha aí Vamos dar uma olhada aqui Esse é meu quintal Meu pequeno paraíso, né Aqui é onde eu trato as cotias As comidas de cotia A água dela que eu já troquei Né Esse aqui é um pé de laranja Pé de laranja Aqui é um pé de Limão galego Olha o limão galego, gente Aqui é pé de mexerica Pocambi Aqui também é mexerica Ó Um pombo ruou ali Tem um pombo do banho chocando ali, gente Nem sabia Aqui, ó Esse é os cocos da Bahia também, né Aqui, ó Peça de fritar a marmela De fritar Certo? Aqui é pé de algodão, ó Porque muita gente pega folha Pra poder fazer remédio da folha do algodão, né Mas vem aqui e pega Olha lá Mais coco da Bahia pra lá, ó Olha lá Aí tem esse Que é pé de ato Os pé de ato aqui, ó Enquanto da ato os macacos gostam, hein Aqui é pé de coco da Bahia Pé de coco da Bahia Esse aqui é do amarelo Do amarelo E Mostrando pra vocês Aqui, ó Aqui tem caixa de banana escondida aqui também Olha lá No meio da Cerolata em caixa de banana Né Aí a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui Gente, é muita fruteira Tem muita mesmo Ó Encaixa de banana As araras estão gritando ali embaixo no Araguaia Cumpocas está por aqui Aí Pequeno, acendo Aqui, ó Vendo Ó Mais caixa de banana ali, ó Na rua ali, tá vendo Mostrando pra vocês aqui, ó Nascendo mais aqui, ó Vendo São muitos, muitos mesmo Muita fruteira Aí Aqui, ó Vendo Ó A lancha corre no Araguaia ali, gente Barulho da lancha Mostrando pra vocês Aqui, outro caixa de banana aqui, ó Vendo Vendo Olha a caixa de banana nascendo lá no alto, lá, ó Dá pra ver? Aí Que caixinha pequena aqui, ó Vendo Aí Aqui, ó Ó Mostrando um pouquinho do quintal, gente Outro caixinho aqui Aqui, ó Aqui, ó Outro caixinho nascendo aqui, ó Olha o lindo curióla, ó Curióla chocando ali E aqui O curióla tá com o fiote Tá quase voando os fiotes daqui Desse ninho aí É aquele que canta Eles cantam muito, gente Eles cantam muito mesmo, os curióla Tudo na natureza, né, gente E a gente respeita a natureza, né, gente E Olha aí Vendo Aí eu vou Essa é minha casa, né Fica fechada Porque aí eu, Deus, a natureza E Tem meu menino Meu menino tá pra Acho que já tá Acho que tá Ficado os colegas deles, já Olha aí Olha mais caixa de banana Nascendo ali no alto, ali, ó Olha lá Dá pra ver, gente O tamanho do que é caixa lá Olha o tamanho desse caixa Nascendo ali, ó Isso aqui, gente Tudo é pra doação Eu pranto Mas quem dá o fruto é Deus Olha lá Mais caixa de banana Nascendo aqui, ó Olha lá Mais aqui, ó Nascendo caixa de banana Olha o tamanho do que é caixa ali, gente Vendo Aqui tem mais caixa de banana aqui, ó No meio dessas folhas aqui Olha lá A caixa de banana A gente esconde lá no meio, ó Dá pra ver? Certo Aqui, ó Tem o pé de abacate Que eu prendei na porta da rua Gente, eu prendei o abacate Aqui na porta da rua Porque o abacate Tá caro, né E tem pessoas que é ridica Tem muita fruta no quintal Mas não dá, né E as pessoas vendem Que o abacate é 10, 12 reais o quilo E aqui em casa Eu já prendo na porta da rua Que é pra essa pessoa pegar Os bichos vão pegar Eu vou pegar, né E a natureza Todo mundo que passa aqui Vai pegar um Escondendo a sombra Debaixo do pé de abacate E vou ter a oportunidade De pegar um abacate Eu prendo o pé de mamão aqui na rua Tá vendo? Vou prender mais, né Porque aí as pessoas vão Pegar mamão Pra ficar bonito Mamão na porta da rua As pessoas vão pegar E os passarinhos também Os tucanos Muita goiaba, gente Tem aqui, ó Nos pés assim, ó Aí Os passarinhos comem A natureza Pra ter o pé de mamão aqui Na porta da rua, gente O pé de mamão Deu muita manga Ele é novinho Mas de manga de qualidade É manga de qualidade Aí as pessoas Vêm pra cá Pega bastante manga, né E encostaram aqui Pega manga Essa aí O Araguaia Do outro lado da rua Aqui, gente Aí Aqui é o asfalto O tanque aqui, ó O asfalto aqui Né Aí bem aqui Eu prender um pé de IP, ó Olha o IP Ele já tá crescendo IP pra enfeitar a frente Aí, ó O asfalto aqui E onde tem caixa de banana Bem aqui, ó Na porta da rua Esse pé de caixa Esse cacho aqui, ó Com certeza um pai de família Vai levar ele Né Porque Tá na porta da rua Vem Olha lá Mais aqui, ó Aí Vem São muitos cachos Que banana tem aqui Espanhados Pé de goiaba Pra não ter a porta da rua Que aí Tem aqui lá E esses aqui Aí vai dar bastante goiaba As pessoas vão comer Os passarinhos vão comer As araras sentam aqui, né Os papagai sentam E também jogam no chão E as coti vão pegar E poder comer também Porque Os que não tem asa É Como que cai no chão E os que tem asa Como nas árvores no alto E muita cerola aqui em casa Gente Muita natureza mesmo É eu, Deus E a natureza Certo? É Eu tenho que pegar essa luz aqui Pra deixar acesa Aqui, ó Tá cheio de coti Aqui no quintal Comendo Olha lá pra vocês Vou mostrar pra vocês Escorreram Olha lá Aí A gente tá parando o vídeo agora, né E eu vou lá no meu irmão Agora no pontal do Araguaia Mais tarde A gente vai mostrar Alguma coisa pra vocês aí Né Vou sentar aqui um pouquinho aqui Gente, um abraço Todo mundo aí Todo mundo com Deus Muito bom dia Pra todo mundo aí Que Deus abençoe Todos vocês Né E Mais uma semana Iniciando pra nós De novo Serviço Trabalho Pra todo mundo aí Né Gente Segunda-feira Eu ainda tô de folga Né Mas na terça-feira Aí tamo na Friboi Um abraço Todo mundo, né Gente Que Deus abençoe Todos vocês Muito obrigado Pelo carinho de vocês aí Pela amizade de vocês E Compartilha meus vídeos Também, gente Deu opinião Pode comentar Muito obrigado Pela mensagem Que eu venho recebendo De vocês aí E também Pelas orações Que eu venho recebendo De vocês Gente Vai começar as praias E nós esperamos Todos vocês aí Na época da praia aqui, né Que Deus abençoe Todos vocês também E que Deus também abençoe Aquelas pessoas lá No Rio Grande do Sul, né Que tão passando Pelaquela dificuldade Que Só Deus mesmo Na causa, gente Mas os que puder Todo mundo Puder dar a mão Ao Irmão Gaúcho, né E também Aos Irmão Gaúcho aí, né Aqui nós temos Um espaçozinho Pra vocês, né Olha, gente Até Uma família Que puder vir pra cá também, né A gente Acolhe também, gente Por enquanto Lá do Rio Grande do Sul De Santa Catarina Daquele lado Lá da tragédia, né Por enquanto Aí aqui O que a gente puder fazer A gente faz Né Gente Dinheiro eu não tenho Mas a gente tem Um coração que Vou te falar Sem palavras, né Então é isso aí É Do Rio Grande do Sul A nossa porta Tá aberta Pra vocês aí, gente E Muito obrigado Pelo carinho de todos aí, né Então um abraço Pra todo mundo aí Que Deus abençoe vocês aí Do Rio Grande do Sul E também Que Deus abençoe Todos vocês Meus amigos Que estão esparmados aí Minas Gerais São Paulo E também Goiânia E Várias e várias E várias cidades Gente Que Deus abençoe São todos vocês aí Ok Muito obrigado Pelo carinho de vocês Vamos pro próximo vídeo Que agora eu vou lá Serrar um café Na casa do meu irmão É Eu vou serrar o café Na casa do meu irmão Ok É isso aí, gente Ok E aí E aí Obrigado.